Resolvido. Agora vai, vai, vai ficar quietinho. Eu acho bom, porque eu estou começando a perder minha paciência. Entendeu? Sim. Ótimo. Livros passados. Mal passados. Bem passados. Mal passados. Pois, que é porque você fez isso? Eu ia começar a achar os marshmallows. Em silêncio, senhor. Não pode fazer fogueira na biblioteca. E também não pode comer. E tomar vitamina? Comer não é beber. Mas é claro que nananina não. Já chega. Está oficialmente expulso. Eu fui expulso? Tá. Eu entendo. Eu incomodei demais. Eu vou voltar pra minha lata de lixo na sarjeta e usar minhas lágrimas como coição d'água. Vai logo, me chuta pra fora, pro frio. O pato-lito não vai aparecer na sua boda nunca mais. Ah, tá bem. Tá. 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 Eu vou te dar mais uma chance. De verdade? Sim. V-Você tem que ficar queé qu-que-quiét... Quietinho. Uhuuuuu! Eu sabia que ia mudar de ideia, meu bom sumeliano! Isso pede uma comemoração! Pou, pou, pô. Pode falar! O que é isso? O que é isso?